Tá gravando? E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Saber que Zermina é aqui pra mais um vídeo. Sexta-feira, sextou! Sexta-feira, sua menina! Diazão de sol bonito, tô felizasso, fui hoje na Físio, larguei a muleta, tô andando mancando, pé incha, dói, mas já tô andando sem muleta, cara. Porra, e pra quem? Pra quem tava com o pé pra cima até ontem e já conseguia andar? A recuperação tem sido formidável, até a minha Físio disse, Hermine, tá muito boa, muito boa a tua recuperação, tá top demais. Não sei se a vontade de trabalhar. Ontem um parceiro ligou de São Paulo, cara, esqueci o nome dele. Eu vi ali o número de São Paulo no meu celular, puta, é marketing, né? 011 o dia inteiro ligando, aí eu liguei, ah, o Hermine aqui, só um fono de tal, eu acompanho o canal, eu já ia dizer, cara, canal. Tudo que foi relacionado ao canal, cara, me mandam lá um direct no Instagram, porque aqui é trabalho e tal, mas quando eu ia dizer, ele foi falando, cara, que orou por mim, pela minha cirurgia, pela minha recuperação, ele, a família e tal, tal. O cara me deu uma palavra, cara, que eu sim, cara, muito obrigado pela tua ligação, muito obrigado aí, por essa, por essa energia, né, que tu tá me transmitindo, e o cara me derrubou, cara, eu fiquei conversando com ele há alguns minutos, disse, quando eu vinha pra cá, passa aqui na salinha pra me visitar, se eu for a São Paulo, eu pessoalmente, né, vou mandar um átice pra ele, eu, assim, marca esse número no átice, me procura, eu vim da São Paulo, eu quero te conhecer, porque as palavras do cara foram tão fortes, tão sincera, cara, que aí, desse tipo de energia positiva, que mais ou menos tá explicado por que que eu tô me recuperando tão bem. E aí, eu sinto dores, né, o pé incha, né, o pé tem um horário aí que começa a inchar, tô tomando bastante paracetamol, até vou diminuir, troquei por dipirona, que ataca o fígado, né, vou ficando até meio anêmico, né, por conta das dores, principalmente à noite, já diminui bastante, mas pra dormir, volta e me dá um desconforto, e aí, pra combater a anemia, negócio, epoclera, pra limpar o fígado, né, aqueles que, de baladinha, de quem toma mansa, aí comprei uns epoclera, comprei umas de pirona, essa aqui é mais, é mais fordinha, vou levar minha aguinha, e comprei, cara, massagiador, né, quase que eu digo vibradora lá na hora de comprar, isso aqui, velho, a fisioterapeuta tem um grande lá, né, um grandão, ah, mas ali não vou conseguir ligar porque eu tô usando a tomada ali, a tomada aqui pro ladinho, aqui, ó, pô, isso aqui o cara bota, encaixa ali no, encaixa aqui no bagulho aqui, cara, isso aqui faz uma benção, vai lá, vai aqui no tornozelo, cara, vai ali no tornozelo, cara, dá um alívio do caramba, assim, eu saí de lá da, da fisio lá renovado, assim, parece assim que, dá vontade de, sei lá, jogar futebol, alivia, né, o tendão, não é nem no local da cirurgia nada, é o tendão, porque como o pé tá inchado, cara, o tendão ele fica espremido, e dá aquela inflamada, e dói, fica duro, então a gente massageou bastante, passou, não sei o que, vai, o vibradora aqui, vibradora, massageador, amido, pai, saí zero, então comprei um, e até, blanco, sabe que o cara pode ir em casa, depois usar nas costas, né, pra relaxar a noite, né, um dia estressante, a mulher também, então esse foi o gasto investimento do dia, o Mário chegou ontem de Santa Maria e Bento Gonçalves, era, acho que uma meia noite, e, já, e já, tá com uma agenda pra São Paulo na segunda-feira, e vai estar em São Paulo mesmo na terça-feira de manhã, né, tem duas entregas em São Paulo, se não me engano é Rio Claro e São José dos Campos, e terça-feira o Mário vai estar lá pra fazer esse contrato, vai sair de lá na terça-feira, aí, finalzinho de tarde, São Paulo vai chegar aqui na quarta-feira de manhã, quarta-feira até meio-dia, e aí na terça-feira a gente tá vendo se encontra alguém pra ficar com a moto, pra honrar o contrato lá da farmácia, né, que na farmácia nós temos contrato de terças e sextas, se porventura, o Mário disse que tem alguém já que já tá de confiança dele, ok, mas se porventura não conseguir ninguém pra ficar na moto, e nós temos contrato, né, e mesmo que não tivesse, nós honraríamos também, porque aqui ninguém é moleque, aí eu faria a entrega das farmácias com o meu carro, entendeu, porque moto não pode andar Deus livre, né, passar as marchas, é bem o movimento que eu tô mais limitado com o pé, mas aí eu vou fazer com, aí eu faria com o carro, aí o Mário disse, não, não precisa que eu tenha alguém aí, mas porventura eu faria, que eu vou na farmácia, pego o aviado, 10, 12, 15, 20 entregas, e vou fazer com o meu carro, tranquilamente, né, claro que a gasolina tava lá em cima, mas mesmo, tá honrar o contrato, não tem essa, né, um diazinho, outro, e assim vamos indo, então, tô bem satisfeito, o cara com o Mário, baita de um motorista, ele mandou agora, ele tá com a van, ele chegou ontem, aí agora de manhã, a gente foi ali descarregar com a carga que voltou, a carga de retorno, eu disse, Mário, eu fico com a van já, se alguém te ligar, tu já vai de casa, tu não precisa nem ir lá em casa pegar a van, e o mimedo tem que ir lá em casa pra pegar a moto, porque a moto ficou lá em casa pra gente fazer a farmácia, então já fico com a van, eu vou ali na sala, cara, mas se tu quiser ir, tu vai, se não fica por casa mesmo, vai fazer pras correrias que tu tem aí também particular, e aí ele mandou um vídeo pra mim, ele tá em casa agora, ele tá limpando o baú por dentro, varrendo, então, porra, o tipo de coisa assim que a gente, quem é o dono do carro fica tranquilo, né, cara, e eu sempre fui muito resistente, né, a margar assim a van, o meu trabalho pra outro fazer, e tal, e o Mário, tá mudando tudo isso, né, e bem como dizem, né, Deus escreve certo, e as portas, né, se eu tivesse bom, eu nunca tivesse me acidentado, cara, eu nunca daria chance pra outro motorista, né, e agora pedi pra Deus, trabalha bastante, pra conseguir serviço, né, pra meu negócio melhorar, que tá bem fraco, pra eu conseguir manter o Mário, tendo trabalho, eu mantenho o Mário, daqui uns dois meses, eu vou estar inaugurando meu negócio novo, aí eu vou me dedicar mais eu, pessoalmente, fisicamente, no meu negócio novo, e as viagens, quem vai fazer é o Mário, né, é claro que vou me dedicar, não vou ao Mário da Sabex, vou estar ali todo dia, pagando conta, capitando cliente, a mesma coisa, a única coisa que eu vou fazer menos agora, é rodar, a ideia é fazer o Mário rodar, porque o Mário ganha por viagem, então pro Mário também é bom rodar também, mas eu vou estar o dia todo também ali, fazendo o que eu faço, cara, vou estar trabalhando normal, e é claro, se o Mário não puder ir, tiver algum assunto particular, tiver alguma, tiver alguma, algum compromisso, aquele negócio todo, aparecer uma viagenzinha, aí eu vou, aí eu vou mais mesmo, é pra mim, esparecer a cabeça, matar a saudade, né, mas a ideia é que tenha bastante serviço, que eu consiga manter o Mário, que eu estou muito, mas muito satisfeito, com o trabalho dele, assim, em todos os aspectos, cara, e é alguém que eu preciso, alguém calmo, porque já, alvoraçado, né, já tem eu, né, e aí tem que ter alguém calmo, pra fazer esse, esse contrapeso, né, mas estou bem satisfeito, então, a, ontem me fez, Santa Maria, e Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, chegou a noite, agora de manhã, deixei uma carga que voltou, agora à tarde, a gente tem contrato, com a farmácia, não sei que hora, que ele vai terminar, que vai ser o primeiro dia, dessa rota, é claro, que por ser o primeiro dia, demora um pouquinho mais, depois pegam os clientes na manhã, isso aí, faz rapidinho, e aí, eu orcei, pra final de semana, uma entrega em uruguaiana, tá, mas essa não é de certeza, que eu passo no orçamento, não é um cliente, que costuma mandar, é uma coisa meio atípica, mas, se tiver também essa de uruguaiana, o Mário faz final de semana, ele chegava, ele iria hoje, amanhã de manhã, chegaria de tardezinha, e domingo ao longo do dia, o Mário estaria aqui, em segunda-feira, ele comentaria São Paulo, sem problema nenhum, então, tá bom, gente, agora eu vou, agora eu vou pagar mais umas continhas, vou mandar um voácio, pra cliente meu, perguntando como é que tá a tarde aí, se estão precisando, divulgar um pouquinho aqui, essa Bex também, sexta-feira, quem fez, fez, quem não fez também, vai fazer a tarde, não tem essa não, e aí a gente vai procurar serviço, mas a semana, com a graça de Deus, já foi melhorzinha, essa semana, já teve, alguns serviços bons, já conseguiu assinar uma melhoradinha, dar uma longe, mas muito longe do ideal, não é mais, é um primeiro degrau, assim, vamos dizer, tá gente, mas estou bem satisfeito com o Mário, com o serviço dele, espero que a gente consiga manter, essa carga de serviço, pra poder manter o Mário, depois a gente sabe, colocar mais motos também, colocar mais motoboy também, a gente agora, que conseguiu o primeiro cliente fixo, com a moto, mas é assim, quando começa, conhece, chega o primeiro, tende a vir outros, eu sou um cara muito conhecido, já, até pela Sabex mesmo, então o que eu tenho agora, é fazer o pessoal, vir com a Sabex também, com a moto frete, e eu tenho muita facilidade, em conseguir novos clientes, em prospectar, e marcar reunião, então é uma facilidade que eu tenho, então eu tenho certeza, que já já, a gente vai estar na correria, tanto com a van, tanto com a moto, priorizar o Mário, sempre com a van, e, e conseguir uma segunda moto, aí, pra gente, aumentando o leque, né gente, tá bom gente, então essa, é, o que eu tenho pra dizer pra vocês, sobre aí, motorista, sobre moto, né, o que eu estou achando, nesse momento, hoje eu estou super, mas super satisfeito, super satisfeito, tá bom, e, acho que é isso rapaziada, uma ótima, uma ótima sexta-feira pra vocês aí, um ótimo, um ótimo final de semana, segunda-feira então, a van vai pra São Paulo, terça-feira, na verdade, a van vai estar em São Paulo, né, vou mandar alguns adesivinhos bons pro Mário, se alguém encontrar minha van, trombar, se quiser um adesivo, quiser ali, alguma coisinha, dá um toquezinho pra ele, que eu já vou deixar com ele, tá, e, quem estiver passando aqui pra região, e quiser conhecer essa linha, eu estou aqui, não o dia inteiro, por conta do meu pé, mas geralmente de manhã, eu estou aqui, à tarde eu tenho que ficar mais por casa, até porque o meu filho, que está em casa, ele estuda até meio dia, e já que eu estou mais por casa, eu ajudo ele nas tarefas, né, sabe como é que é, né, criança, 8 anos, se o cara não estiver em cima, não vale, mas de manhã, eu geralmente estou por aqui, e, quem que estiver passando por Tubarão, e quiser dar um pulinho aqui, gente, fica bem aqui na Silvio Gurilo, bem aqui no Trevinho Central, aqui na divisa, com a Silvio Carnin, alguém que vai ali, na sentido Ponte do Monrode, ou na sentido da Viver Invest, dá uma passadinha aqui, pra bater um papo comigo, tomar um café, né, conversar, e alinhar aí a, a parceria aí, gente, obrigadão pra vocês aí, obrigado por me acompanhar mais esse vídeo, curtiram o curso do Giovanni, o que acharam, cara, avisa pra mim ali, semana que vem eu quero fazer um videozinho mais detalhado, né, sobre esse curso, dá um feedback melhor do que eu achei, do que ele pode te ajudar, eu tenho certeza que esse curso aí, o Transformando Logística da Aurinha, tá logo aí, vai ser um divisor de água na tua vida aí, que a gente não sabe de tudo, cara, e no transporte ainda, meu amigo, agora tem um meio caminhoneiro, que estão debatendo bastante, olha o meu grupo de WhatsApp, ontem a gente tava conversando também, até esses dias da ontem não, sobre MOP, sobre cargas infectantes, sobre cargas biológicas, sobre cargas refrigeradas, sobre preço de carro, o meu grupo já tá agora indo pro primeiro mês, voou, muita gente me procurando do sofá, porque quer entrar no grupo, tá gente, então o nosso grupo agora, o segundo grupo inicia dia 30 de abril, e a partir do dia 15 de abril, pode me mandar um WhatsApp, que eu explico certinho como é que faço pra entrar, tá gente, o grupo vai ter 30 pessoas, chegou no 30 eu encerro pra não ter muita, muita gente, aí é demais, eu acho que 30 a gente fez uma família ali, ontem mesmo, meu parceiro de BH, o Michel, perguntou se podia me mandar uma mensagem no privado, que eu tinha umas questões particulares, que ele queria ver comigo, que aí no grupo ia encher de muita coisa, assim cara, tô por casa, posso te ligar aí, pode, eu liguei pro Michel, a conversão ali, acho que uns 10, 15 minutos, no vídeo chamada, eu tava com umas dúvidas sobre a marca, sobre o comércio, aonde ele vai, que tipo de perfil de comércio ele procura, o que é que ele oferece, qual é, não sei o que, dei uma consultoria, porque ele tá no grupo, tá no grupo, tem acesso, todo dia eu reforço aí pro pessoal do grupo, gente, olha, tem dúvida, me procura, coloco o arroba em mim, arroba essa vex, seja lá como é que vocês me marcaram aí, tá gente, que às vezes eu tô até nas correrias, todo mundo tá na correria, às vezes tem esse conversão muito lá, eu não tenho tempo de ficar revisando, mas se tiver alguma pergunta, gente, pergunta sem dó, sem cuspe, pode perguntar, porque aqui no grupo a gente fala tudo, preço de frete, quanto ganha, quanto faz, onde fatura, o que que tá, é bem, não sei o que, 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 e se por um acaso, porventura do Julgado, que é um assunto meio pessoal, que eu não quero estar botando no grupo, me manda no PV, que eu dando por casa, na hora eu te respondo, e se eu não responder na hora, assim que eu tiver um tempinho, eu já respondo, então, pergunta, porque, a gente vai passando informação, mas a gente às vezes não sabe, a gente fala tanta coisa, tanta coisa, tanta dúvida que a gente tira, que às vezes a gente tá se refazendo, se refalando, então, me procura, tá gente, então dia 30, a gente inicia o grupo novo, a partir do dia 15 de abril, me procurem, quem tiver interesse, de entrar no grupo da Sabex, tá bom rapaziada, é um grupo só que eu tenho, esse que eu tenho aqui, vai encerrar com dois meses, esse que eu acordo, e aí, quando tiver faltando alguns dias, para encerrar o grupo, eu vou ver aí, quem realmente quer continuar, e quem realmente, olha não, para mim tá bom, os dois meses tá ótimo, me encerra, aí eu vou priorizar para os novatos, que vão entrar, e aí eu vejo depois, dos grupos dos 30, quem quiser permanecer, a gente deixa nesse grupo novo, que eu vou fazer, ou então, deixa, mantém esse grupo separado, para não misturar as turmas, enfim, depois eu vejo, mas o grupo é de dois meses, tá gente, é o nosso acordo, tá bom gente, mas é isso, com a graça de Deus, a semana foi boa, foi produtiva, tô feliz por conta do meu pé, que é difícil, né, o cara ficar sem a mobilidade, ainda mais um cara ativo, que nem eu, mas eu tô a cada dia, progredindo mais, larguei moeta, tô andando sem moeta, então, tô mancando cada vez menos, sentindo cada vez menos dor, precisando cada vez menos de remédio, dormindo cada vez melhor, e se Deus quiser, em nome de Jesus aí, mais um meizinho, meizinho e pouco aí, eu tô zero de novo, tá bom gente, forte abraço pra vocês aí, até o próximo vídeo, e tudo de bom, tá gravando, um abraço pra vocês aí.